Que skin é essa que tu tá usando, Alex? Era uma skin do... Acho que foi da skin do violinista, da skin do violinista no caso. Era aquela de diabinha? Uhum. Era uma vermelha, né, Golden? Essa daqui no caso. Uhum. É que eu nunca tinha visto. Ai, gente, eu quero aquela skin como da Mind, que ódio! O nome daí se chama A Chave do Inferno. Key to hell. Key to hell. Key to hell, não sei. Key to hell. Key to hell. Key to hell. A Chave do Inferno. A Chave para o Inferno. Key to hell. Key to hell. É brincadeira. Encapetada, ela. Vocês sabiam que quinto dos infernos tem a ver com os impostos que Portugal dava para aqui? E é um quinto do produto? Por isso é quinto do inferno? Golden também é cultura? Uau, Golden! Vou mandar uma dessas em pleno 8 vs 2 na frente do Kodak. Na frente do Kodak. Por que a frente? E se fosse atrás? Qual o problema? Atrás não pode, né Kodak? Atrás não pode. Ah, entendi. Atrás do Kodak não pode. Não. Vala meu pai. É que é do Thiago Ventura. Tipo, na frente do Playstation. Na minha casa, na minha frente. Na frente do Playstation. Um Messi que tava apetecando a bola e deixou a bola cair. Opa, que isso? Não sei. Por isso que eu falei, na frente do Kodak. Tudo tem uma referência. Vocês que não estão ligados. Meu conhecimento de celebridades O único velho famoso que eu conheço é o Drauzio Varela. Drauzio Varela. O Golden, me diz uma coisa. Esse seu conhecimento veio através do EAD? Uhum. Uhum. Doencinho. Doencinho. Sim e não. Sim e não. Sim e não. Gente, eu lembro que eu tava estudando isso no AD. Mas não foi tipo o AD que me falou. Eu pesquisei. Porque eu também sou cultura, voltando a dizer. Gente, ele deve estar bem estudando essas coisas. E você sabe o que é o caralho? Hã? Você sabe o que é o caralho? Sabe o que as pessoas falam? Vai pro caralho? Não. O caralho é aquela coisa que fica lá em cima do barco. Onde as pessoas sobem e ficam com a luneta. Só que ninguém gostava de ir pra lá. Entende? Por isso que é uma ofensa quando você fala. Vai pro caralho. Ou seja, você vai ser penalizado em ir pro caralho. O nome daquilo é caralho. E a minha pescoçudinha e o sheng. Ó. Jelzinha também é gordura. Jelzinha também é gordura. Traduzindo. A gente num barco nunca ia dar certo. Porque a gente tem tempo todo pra falar. Eu vou subir do caralho. Exatamente. Todo mundo do caralho. Espera aí que eu vou subir do caralho. E eu vou morrer. É isso. É que eu não quero decoditar não. Vou mandar pra falar. Tem nem uma partida que eu não tenho. Ou sheng. Uma partida? Não só. Aí alguém sabe no caralho. Aí alguém sabe no caralho e fala. Ué cadê a goi. Aí me acha no peso. Me acha lá na dispensa. Sentando no caralho. Eu falei. Eu parei que ia ser no caralho. Eu parei que ia ser do caralho. Eu parei que ia ser no caralho. Eu parei que ia ser no caralho. O caralho. Eu não ia mesmo não, eu pentei duas vezes Ó, não fala essas cores não, na frente da gelzinha Oxe, pode falar atrás, não pode falar Pode falar atrás, tá bom Eu falo na frente e atrás que eu tenho que ver A porra, olha isso Mais uma vez eu não entendo porque prisiona nesse maldade É pra fuder a partida, pra ir porão, no caso, tá vendo não? Pra ir porão E por que mais na partida também? Por que mais na partida? Porque eu sou a mãe do Golden E você tem que me respeitar Ué? Eita porra! Eita porra! Eita porra! O que que tá acontecendo aqui que eu não... Nossa, eu vou apanhar Não vai apanhar porque eu levei também Eu apanhei, eu apanhei Do nada Você não ia apanhar mais nenhuma vez Apanhei wireless Apanhei wireless Alguém pode me informar que a pessoa me tá do lado do mapa? Tá Eu vou levantar ela, eu vou levantar ela Tá, o Chang já saiu, porque o Chang tava atrás de mim Os Hunters não... Gente, alguém vai salvar o Prisoner? Eu tô com a cara da passageira Meu Deus Ainda bem que salvaram Nossa, o que você falou Mandaram a Coruja Quem foi que mandou a Coruja? Não sei, o Seer Eu aqui não fui O Seer Meu Deus Ah não Ah não Imagina Quem foi, né? Gente, cadê a porra da Perfumer? Ah, tá aqui Eu já tô curando ela Eu também preciso de cura, viada Tu acha que eu vim aqui só pra curar ela, foi? Disciplina A cara tá tudo lá A senhora é muito A senhora é muito A senhora é muito A senhora é muito e cheia de querer, não acha não? Sai da parede Vai com Deus, meu filho Ele não morre não Que triste Vai procurar o Neuro Tem que salvar o Prisoner Gente, eu morri, a disciplina tá em mim, ela vai falar em mim, vai me ensinar, vai me bater o risco Morri Quer ver que ele morre? Ah, vai morrer porque você deixou ele morrer, né? O Golden O Golden é o que? O Golden é o seu quarto também, né Kodak? Pois é A gente tava se curando todo mundo aqui Tá E eu Eu não fui porque você disse que ele morria Eu também achei que ele morria Essa boneca, gente Essa boneca, eu não consigo engolir ela Ó, cuidado pra gente falar com ela Eu não consigo engolir essa boneca Ai, Lunex, fala que vai novo pra esse Hunter feio do caralho, pelo amor de Deus O Nex, a verdade é que eu odeio todos os seus Hunters É essa a verdade Pois é Odeio pra castar, odeio ele sempre Tô percebendo Olha que... Que onda Que onda essa boneca Ai, que onda Eu vou ir lá ver a força do bullying Eu exijo um Agora Já vão se preparando aí Pega um tiro, bola Ah, não tem foda Isso aqui é um caixão Isso aqui é uma merda Um caixão não Um caixão não quer É Não tem foda Não tem foda Ah não, fica lá em cima É lá em cima O caixão é lá em cima Não quero Não consigo Ah, o Fodac tá aqui Gente, o Fodac Olha, aquela máquina tá muito... É o único que merece O Fodac O Golden, preste atenção Terminaram ela Os dois Hunters estão aqui Morreu Os dois Hunters pra camperar o Golden Fodeu É, porque eu sou man É, o que dá tu vir com esse diabo cego do caralho Para de xingar o meu main Ah, você pode xingar o meu main Não aguenta que o seu main se xingar Mas o seu main é seio de natureza O senhor é cego, e daí? Não, o meu não é cego Gente, lembrem de salvar o Seer Kodak, seu porra, você é o caralho legal Eu vou ligar pro criança esperança agora Eu vou responder no céu, né? Não, tem gente que vai salvar ele Eu salvei o Kodak Ela ataca, essa boneca Ela ataca, ela tem gato Ah, ela tem excitement também, né gente? Porque além dela estudar, ela não quer ser estudada Eu vou tentar comprar uma arma Pra te ajudar, Golden Deixa eu só me curar aqui Ah, o Black Knight vai me pegar É, caixão pro Golden já era Não, se no Golden tu não chega aqui Tu colocou esse caixão na PQT Quem é essa Priestess que tá trazendo O Hunter pra aqui que eu tô me curando Alguém salvou o Golden Alguém tá aí, um filho de salvar o Golden A Perfumer, a Perfumer Não vai dar pra colocar caixão no Golden É a última vez do Golden Gente, ela já tá trazendo Aqui, ó, tem dois Ah lá, quem amou, quem gostou Eu não sei Eu só sei que o Golden vai morrer Eu acho que eu vou mandar pro Nexus Golden, a gente pode fazer nada Só pode lamentar pela sua perda, Golden Pode sim, a gente pode agora Fazer um e-mail pra netiz E todo mundo pedir pra deletar esse canto do jogo Onde ela tá a SEGA também, não? Não, a SEGA não A DISCIPLINA E OUCHE Ai, ai Esse véio Gente, eu tenho que me curar, velho Eu tenho muito que me curar Cadê o... O PROSPECTOR tá decodificando a última máquina E o barco tá mais pra... Vai ter o IPAM Porque tá todo mundo lá O MEX no portão Vou deixar o rumo lá Bem mecânica Tá batendo desse jeito Tá parecendo a bateria da mangueira E a GEL consegue dar um jeito de ser burguesa Até jogando de mágico Pegando o iPhone 20 dela Olha lá, olha lá Gente... E aí a gente morre com estilo, caralho? Golden, quem tá decodificando? Golden, só pergunta Ninguém Fudeu, viu? Ai, a disciplina tá atrás do PROSPECTOR Ah, é o... Não, é o PROSPECTOR O CODAC tá comendo... Hora de morfar E me conecte Ainda bem que você deu um cachorro pra mim Tô de boas O perfumer tá fazendo máquina lá dentro Da casinha E o Lunex também Do lado de fora Quem é esse agachado aqui? E aí, ó Carta o equilibrado, Lunex O seu voto equilibrado Carta o Lunex Foi só o jogo, velho O bagulho tá no geral, tá alto Que bosta O total tá super bugado, Kodak Parece que tá com o microfone na guela Tu já voltou, Kodak? Voltei Ih, a disciplina matou o PROSPECTOR Me ajuda o perfume Me ajuda o perfume Me ajuda o perfume Nossa, a máquina dela tá muito boa Gente, o PROSPECTOR é muito cálculo aqui Você é muito burro Ah, não Ela disse isso da nossa A máquina tá quase A máquina tá quase Calma aí Dá pra salvar mais uma vez o Kodak O robô tá no portão O robô entra em porta Tá 99 O robô entra em porta Nossa, ele me coisou Termina, termina Olha aí, eu correi na moto Olha aí, eu correi na moto Olha aí, eu correi Meio é cenário Cara, não manda portal agora Vai denunciar a tua localização Ih, eu tirei lá Ah, cadê, mano? Não era hora de tentar Tá na hora agora, não? Por que eu mandei meu cachorro pro Nex? Bem feito Não sei Mas eu agradeço O seu sacrifício Ah, eu não perdi minha arma, não, né? Merecia Tá aberto O Nex tá merecendo A gel já Dá porra Eu já Ela matou o meu robô Não Devolveu meu cachorro Gente, olha o tamanho da pistola Ah, é a comum Gente, é verdade A pistola da conjeta é muito grande Morreu Tem um Black Knight atrás de mim Nossa É, eu vou deixar o outro jeito diferente Ah, porra Putz É um stun atrás do outro É, e ela não aceita essa stunada Ela dá um stun de 20 segundos em você Mas ela não aceita Um stun de Palette Ela já tá usando Nex Sight Tá louco O outro portão tá aberto, Golden? Aham, aham O Prospector morreu também Porque a equilibrada tá lá A gente vai perder de qualquer jeito Gente O olho vermelho tá quase acabando Tinha que abrir o portão de lá Pra depois salvar Ai, eu não tenho Open the Gate Nossa Eu nunca vi um portal salvar tanto a pele da pele Falou, Tronjo Meu Deus Sem tomar hit O pior é que eu tô amaldiçosa Os dois stuns estão atrás de mim Eu tô sem portal Mas eu tenho caixão Onde é que tá a perna? A perna foi A perna foi A perna foi salvei ela Não sei pra onde ela foi não Acho que é Ela tá na praia Nossa, ela é muito Gostou Ela deixa vocês do lado 30 anos Ela não aceita um Ai, que ódio dessa outra É Você também tem um destino muito feliz Vou sim Então que região? É, mas só três fugiram, gente Nenhum empate Foi muito triste Ai, droga Que droga, velho Só falta um fugir Só umzinho Tcharam 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 Tipo, naquela Kodakero pra determinada máquina, velho Mas a máquina terminou certinho Ah, é? O que não foi certinho foi Sei lá O rão Cara, o Golden viu Eu salvei a perfume muito bonita Não salvei não? Aham Tcharam